Tutorial Cantinho da Leitura Vamos detalhar neste tutorial como o diretor de escola deverá fazer o planejamento financeiro da ação para o cantinho da leitura dentro do sistema PDDE Interativo. Antes de explicar, gostaríamos de convidar a todos para se inscrever em nosso canal e redes sociais, deixando seu like e compartilhando este vídeo com outros colegas que necessitam dessas orientações. Porque teremos somente até o dia 10 de novembro, sexta-feira, para realizar o planejamento de todas as escolas. Então, contamos com essa força-tarefa coletiva. Para fazer esse planejamento do cantinho da leitura, basta abrir o site de busca Google, ir na caixa de pesquisa e digitar PDDE Interativo, entrar em acesso ao sistema e inserir o CPF e senha do diretor de escola. Na página seguinte, você confere o nome da escola e seu código INEP. Na parte superior direita, você entra na aba Gestão Escolar PDDE Interativo. O ano correspondência ao lado deve indicar 2023. Depois, logo abaixo, na linha de ações, você clica na imagem de um computador onde está escrito Programas. Logo abaixo, no canto esquerdo, você já vai observar o programa cantinho da leitura. Ao clicar, nesta tela inicial, você vai ler atenciosamente o termo de compromisso e clicar em Aceitar. No final da tela, à direita, botão da cor verde. Após a aceitação, ele abre para você fazer o planejamento para a sua escola. Para esta escola, especificamente, você observa os valores que serão enviados em uma parcela única e serão divididos em custeio e capital. Esta escola receberá o custeio de R$ 3.458,00 e de capital R$ 1.482,00, totalizando o valor de R$ 4.940,00. Em seguida, você vai selecionar o insumo, ou seja, informar se para esta aquisição será utilizada a verba do custeio ou do capital. Ao selecionar, por exemplo, custeio, já aparecerá quais insumos serão possíveis de serem comprados. Veja que aparecem as opções de decoração lúdica, fantoches, fantasias, caixas organizadoras, tapetes pedagógicos, almofadas, colchonetes. Tem até a opção de serviço de pintura e ou adaptação física de espaço e aquisição de prateleiras fixas, considerando a altura acessível para as crianças. Observe que não aparece a opção de obras literárias, porque já está em andamento outro programa destinado a este fim, o PNLD Literário. Entretanto, se você e sua equipe considerar que a unidade necessita adquirir um acervo mínimo de obras para compor esse espaço, você pode clicar na opção Outros de Custeio, essa aquisição, indicando um quantitativo e valor que deixará para esta ação. Quando você clica e faz a opção de Capital, você observa apenas dois itens referentes a Aquisição de Estante ou Confecção de Estante, ambas de material durável e acessível na altura da criança. Cada vez que selecionar um material, você deve indicar a quantidade, o valor e clicar em Salvar para o sistema aceitar e dar a possibilidade de você inserir outro item. Lembrando que o cantinho da leitura é um espaço local a ser organizado na escola para uso coletivo ou dentro de cada sala de aula. Você, diretor e sua equipe vão juntos definir a melhor estratégia para compor esse espaço. Importante ressaltar que você não pode deixar saldo nesta página, ou seja, deverá destinar todos os recursos entre Custeio e Capital, até zerar o valor disponível. Quando você inserir todos os materiais, poderá finalizar o planejamento. Se de repente você salvou um item equivocadamente, você poderá clicar ao lado direito do item Salvo, na imagem de uma lixeira, e excluir o item. Mas essa ação de excluir e alterar o item só é possível ser feita antes de finalizar o planejamento. Então, faça com atenção esta etapa para não enviar o planejamento sem zerar o saldo disponível, ou com a inserção de insumos equivocados. Quando você vai inserindo um insumo, o sistema vai mostrando o saldo que vai sobrando ainda para você indicar. Agora, vamos para algumas dicas úteis somente para auxiliar neste planejamento, e garantir que você, diretor, faça uma escolha de maneira assertiva para a sua escola. Veja bem. Primeiro, avalie as necessidades reais e possibilidades disponíveis em sua escola. Faça uma pesquisa rápida com professores, estudantes ou pais para entender suas necessidades e preferências em relação ao cantinho da leitura. Avalie seus espaços. Analise as instalações disponíveis na escola, considerando o tamanho das salas de aula, a disponibilidade de espaço comum, e se em sua realidade será melhor priorizar um espaço coletivo ou separar em salas de aula. Segundo, veja o orçamento dos itens e recursos que foram disponibilizados para você. Faça uma estimativa realista dos custos envolvidos na criação do cantinho da leitura, incluindo móveis, livros, decoração e materiais educativos. Peça um orçamento ou pesquise na internet os valores aproximados dos itens que deseja adquirir e use-os para indicar no seu planejamento. Os valores podem ser aproximados, não há obrigatoriedade da exatidão no momento do planejamento da ação. O importante é não sobrar saldo e usá-lo dentro da proporcionalidade estipulada. Terceiro, planeje um ambiente harmonioso, atraente e funcional. Planeje o espaço de forma flexível para que ele possa ser adaptado de acordo com as necessidades em evolução da escola, sem adquirir estantes que viram entulhos posteriormente, tapetes de tecido de difícil lavagem ou objetos que possam ser perigosos e de pouco ou nenhum uso funcional para as crianças. Quarto, promova a informação e envolvimento da comunidade escolar. Mantenha os pais informados sobre essa aquisição nos momentos de reuniões e já promova sensibilização para que possam ir incentivando as crianças quanto à manutenção e bom uso do espaço. Quinto, realize a avaliação contínua do uso. Acompanhe a frequência do uso do cantinho da leitura para avaliar seu impacto no hábito de leitura dos estudantes. Acompanhe de perto esta ação e anote tudo o que pode ser orientado para o bom uso do espaço. Ofereça formação aos professores nos momentos de HTPC, integrando efetivamente o cantinho da leitura às atividades diárias da escola, promovendo estratégias de leitura ativa e discussões sobre livros. Sexto, pesquise item a item. Evite comprar os itens de catálogos ou vendedores que ofereçam kits montados. Personalize seu espaço e busque profissionais ou empresas que forneçam itens de qualidade. Sétimo, promova concursos internos, parada da leitura ou outros eventos. Organize eventos de leitura como o clube do livro, contação de histórias, concursos literários para premiar estudantes que possuem influência leitora para manter o entusiasmo pela leitura. Estabeleça programas de incentivo à leitura, reconhecendo e premiando todos os estudantes que demonstrarem engajamento e progresso na leitura ao longo de determinado período. Vamos disponibilizar nos grupos de comunicação indicações de itens que consideramos colaborar com a construção deste espaço, bem como indicações de obras literárias que podem ser adquiridas pela escola para enriquecer seu planejamento. Gostaríamos de agradecer antecipadamente sua dedicação, diretor, pois ao planejar cuidadosamente este espaço do cantinho da leitura, teremos condições de proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante à construção da consciência leitora de nossos estudantes. Nossas equipes estão à disposição para auxiliar em todas as etapas de construção deste planejamento. Obrigada a todos!